O continente africano não é só perigoso pelos grandes predadores que vivem lá. Inúmeros outros animais mortais também habitam essas paisagens, como as cobras. Existem várias cobras venenosas na África que podem matar um leão. Embora essa não seja uma tarefa nada fácil pela capacidade do felino. Pessoas que passaram anos estudando esses felinos já presenciaram diversos casos onde cobras mataram leões e alguns foram até registrados. Quando a cobra mata o leão é provavelmente quando o felino entra no caminho das cobras mais venenosas desse continente. A mais perigosa sem dúvidas para um leão. E que há casos registrados é a mamba negra que já foi vista derrubando leões com sua picada mortal. O veneno da mamba negra está entre os mais letais do mundo e nem mesmo o leão é capaz de escapar do seu veneno quando ele é mordido. Mas também existem outras cobras que podem e já devem ter matado leões, como a piuta, que é uma cobra africana altamente venenosa. Também a cobra da floresta é nativa da África, principalmente das partes central e ocidental do continente e que pode derrubar o felino. Além dessas, ainda tem a Naja Nivea, que é uma cobra encontrada no sul da África, principalmente na África do Sul. Namíbia Botvana, ele exoto e pode matar um leão com o seu veneno. No entanto, isso não é algo que acontece com muita frequência e devido a isso, é difícil ser registrado em fotos ou vídeos.